E agora você vai falar. Manda. Pode falar? Agora vamos escutar. Eu amo você todo mundo. Bom, a primeira pergunta aqui na frente, eu acho que quais são as emoções depois desse venho? Você parece muito emocionado de falar com nós. A primeira pergunta depois de uma vitória como essa é, como é que você está? Quais são as emoções? Você parece bem empolgado de falar com a galera. Pô, tem mais de 30 câmeras aqui, né? Eu estou me sentindo um astro. Tem mais de 30 câmeras, eu me sinto como uma estra. Eu acho que em termos de como a luta aconteceu, como ela aconteceu ali comparado com o que vocês planejaram e se prepararam no campo? Eu sofri uma lesão antes, um empecilho aí, que teve que mudar todo o meu jogo. Mas nada disso mudou o fato que ele ia ser nocauteado, que a gente ia considerar essa vitória, eu, meu empresário, minha equipe, meus head coach, Pablo, minha esposa. Mas mantemos o mesmo ciclo para a luta, né? Que eram as três estratégias de Saltita, Fica e Acabou. São as três estações que a gente veio trabalhando. Mudamos algumas coisas, alguns golpes que eu não podia levar por conta do empecilho que eu tive. E, cara, acho que é isso, sabe? Acho que é isso, mostrar que eu sou o melhor do mundo. É isso. As far as the way that the fight went, the fight went exactly as planned. We anticipated, that's what we planned for, that's what we came planned for. And it happened the way we expected it. Now, the change happened before, related before the fight. Because I did have a little bit of an issue before. While I was in the process of cutting weight, and there was an injury there. So, you know, the shoulder was not okay. So, we needed to plan to not get hit in the shoulder. So, the game plan was still the same. So, we obviously tried to avoid contact to that area. But the plan, with my manager, Ivan, with my coach, Pablo. The plan was to say the three stages, the three phases of the fight, we always say. You know, hop, stay, and finish. And that's what it was. Just hop, stay, and finish, and finish the fight. We finished the way it's supposed to be. And besides that, to just go, watch out for the area that was damaged. But to show, you can be the best in the world and finish the fight the way it is. The incident you're talking about, the injury, was that falling down the stairs? Is that what you said? O incidente que você mencionou agora, só para ser mais específico, foi essa queda das escadas que você mencionou? Exatamente, exatamente. Tivemos uma lesão, infelizmente, no meu ombro por conta dessa queda. A gente estava nos caminhando para tirar as últimas 500 gramas. E acabou que eu tive uma lesão, desmaiei, caí na escada. Até minha equipe, todos, todos da minha equipe queriam me tirar da luta. Sentamos, conversamos. Não seria algo bom para o Jean, para a continuidade da vida do Jean, fora dos trabalhos. Eu preciso realmente estar dentro desse queijo. Então, a gente achou algumas soluções. Contratamos um médico para ir lá. Então, por conta dessa lesão, a gente mudou muitas estratégias e também o caminho para a luta. Eu não podia tomar nenhum golpe em cima do meu ombro. E, por incrível que pareça, ele é um cara que chuta bastante. Então, a gente falou, não podemos tomar golpe em cima do ombro. E a parte mais louca é que a gente trabalhou muito bloqueio com o ombro. Contanto que o Caio Borralho é um cara que usa muito o ombro. A gente trabalhou muito em cima disso para poder encurtar e nocautear ele. E acabou que eu não pude usar, mas, cara, Pablo ali, Flávio, tem uma parada surreal. Sabe mudar as coisas e fica melhor do que já era. A plan, I mean, obviously, the injury itself, that's what happened. So, I had a little minor incident. As I was cutting weight, it was just a pound over at that point. I fainted, you know, I just wasn't feeling good, fainted. Felt down the stairs. It was on my own. And then at that point, we got the team. We had to sit down with coaches, with managers and everybody else. And we actually got a doctor to take a look at us. They actually came to me and said, well, you might have to not continue with this fight. And, you know, this would not be a good thing for Gian, for the plans that Gian has to continue in his career. At that point, we had to readjust some things. And it's the coaches. It comes back to Pablo. It comes back to Flávio. They have their way of changing some things. And we had to readjust some strategies. So, one of the things that we really needed to focus on is how are you going to not get hit in that area. You're going to have to change the game plan and adjust so you don't get damage there. And interestingly enough, this is a guy that kicks a lot. And he gets you. And we had trained, curiously, during camp to block things with my shoulder. As you see, Kyle Boraglio does this all the time. And we had planned it. So, we had to read game plan. But, you know, Pablo and Flávio, they're surreal. The way that they just make minor adjustments and make it happen, so we were able to continue with the fight. Well, feinting seems like a, you know, a pretty drastic thing that happened, especially so close to weighing in. Do you have to make any changes in your life or in fight camp to, you know, make sure your health is in order, so you don't faint so close to weighing in. The fact of you saying, you've been dismayed, that was the term that you used to use. It's something that can happen. So, you think you'll have to make adjustments to your camp, perhaps, for that it doesn't happen at the next camp? Não, não, não tem que fazer ajuste nenhum. A gente ajusta o próximo camp para bater na próxima pessoa. Mas não, a parte do meu nutricionista trabalha comigo, ele fica o tempo todo ligado comigo, meu nutrólogo também, o doutor Daniel, essa galera toda estão sempre ligada, sempre falando comigo como eu vou fazer. Então estava tudo certo, estava tudo redondo. Infelizmente, aconteceu esse fato, não sabemos literalmente o que houve, se eu desmaiei, se eu tropequei na escada. Bom, como todos sabem, as atletas ficam debilitadas no corte de peso, é normal, mas vou deixar aqui já, abre aspas, ficou triste com a galera julgar, falar, sem saber, sem dar oportunidade de dar dúvida para um atleta, porque jamais um atleta vai deixar de cortar 500, 600 gramas. Então, tipo, sei lá, sabe? Tipo, isso me deixa triste, e fecha as aspas, e vamos para cima. Não, eu não acho que nenhum ajuste tem que ser feito em camp, as far as the weight cut in that process. O adjustments that we need to make in camp is to beat up the next guy, and that's, we need to find techniques to do that. I've been working very closely with my nutritionist, sports nutritionist, and also a nutrition specialist. they've been very tired of me. I mean, like, everything, the process was tight. It was really well-rounded. Everything was fine, and I'm still not sure of what happened. Was it really that I fainted at that time, lost balance? Was it the fact that I perhaps just slipped because I wasn't paying attention? I don't think so. But, you know, I'm just going to open up some, you know, open quote here and say, I'm kind of disappointed. You do get sad with the way that people judge you and to judge athletes, because everybody knows what you go through when you cut weight. You don't know what's going on into the process and what could be happening. And people think, well, this dude's not going to cut, like, a pound, just over, like, just over a pound. Don't you think you wouldn't cut that to make this fight? So everything, everybody's trying. So I'd like to close quote on this. It was sad for me, but that's it. No adjustments needed as far as that's concerned. And final one for me, obviously, Charles Norejian's a popular name in this division. What do you want next for your career coming off this win over Charles? Yeah, which one I'm going to be going to be. O Charles Norejian é um nome, um cara experiente, um nome importante na divisão. Depois de uma vitória como essa, o que vem para o próximo? Cara, se ele é um cara importante na divisão, um cara experiente, um cara duro, o que eu sou após nocautear ele? Tipo, essa é a questão, né? Tipo, isso que me pergunta. Quando eu nocautei o West Wilson, a galera falou que ele era um corpo, né? Que ele é um cara ruim. Mas acabamos de ver ele finalizar o Jack Sargui, que é um cara que, querendo ou não, é agressivo no strike. Quase pegou o Joannes, um tubarão. E agora, quando me deram aí o... Infelizmente, o Charles Norejian para lutar, falaram que seria uma luta dura, que é um cara que tem bastante luta na casa, é o preferido e tal. O que eu me torno depois disso? É isso que eu fico me perguntando também, tá? Mas, em relação ao que pode esperar de mim, cara, ser bem sincero, hoje eu ganho um valor, vai, 10 mais 10, 12 mais 12, como eu falei, certo? Temos 81 atletas na minha divisão. Se eu fizer 81 lutas, bater em todos eles o que vai acontecer, são 81 vezes 24 mil dólares. Eu vou ficar rico sem renovar meu contrato. Eu vou perguntar a você a pergunta, se o Charles Norejian é importante, experiência, difícil. O que isso me faz depois de ver o Charles Norejian? Eu acho que depois da minha última luta contra o Wilson, as pessoas falaram que ele é um corpo, ele foi fora e terminou um cara que é agressivo, que sempre vai para frente, e eles foram considerando colocar ele contra o Anderson Tuberão, como o Anderson Brito, talvez. Então, o que faz isso me fazer agora, depois de beating ele? Então, eu vou perguntar. As far as que é concerned, os meus passos, eu fiz algumas calculações aqui, como eu estou fazendo 10 mais 10, 12 mais 12, eu estou falando 12K mais 12K mais 5. There are about 81 dudes para beat-up em esta divisão, então, se eu continuar a beat-up em 24K, eu acho que eu poderia ser realmente rico se eu for cometer eles todos. Eu imagino que você conseguiria ganhar um aumento nesse processo, só para ficar claro, não vai ficar só no 24. Aí, meu querido. Obrigado, galera. Ele é muito engraçado. E aí, meu querido.